Vem menina, vem dançar e se apaixonar E essa é mais uma nossa Vou sair com as gata com o meu carro importado Tem vidro sumer pra ninguém ficar olhando Vou sair com as gata com o meu carro importado Tem vidro sumer pra ninguém ficar falando No fim de semana se prepara pra beber Tem cerveja, tem whisky lá no meu apê A mulherada se prepara pra mexer O grave tá batendo e o couro vai comer As periguetinha vai descendo até o chão O plebozinho quer logo passar a mão As periguetinha vai descendo até o chão Pode comer essa zoeira que é o som do paredão As periguetinha vai descendo até o chão O plebozinho quer logo passar a mão As periguetinha vai descendo até o chão Pode abrir o porta-mala que é o som do paredão Vou sair com as gata com o meu carro importado Tem vidro sumer pra ninguém ficar olhando Vou sair com as gata com o meu carro importado Tem vidro sumer pra ninguém ficar olhando No fim de semana se prepara pra beber Tem cerveja, tem whisky lá no meu apê A mulherada se prepara pra mexer O grave tá batendo e o couro vai comer As periguetinha vai descendo até o chão O plebozinho quer logo passar a mão As periguetinha vai descendo até o chão Pode comer essa zoeira que é o som do paredão As periguetinha vai descendo até o chão O plebozinho quer logo passar a mão As periguetinha vai descendo até o chão Pode abrir o porta-mala que é o som do paredão No fim de semana se prepare pra beber Tem cerveja, tem whisky lá no meu apê A mulherada se prepara pra mexer O grave tá batendo e o couro vai comer As periguetinha vai descendo até o chão O plebozinho quer logo passar a mão As periguetinha vai descendo até o chão Pode comer essa zoeira que é o som do paredão As periguetinha vai descendo até o chão O plebozinho quer logo passar a mão As periguetinha vai descendo até o chão Pode abrir o porta-mala que é o som do paredão E isso é sucesso menino Isso é pro Rosão Malandro, novo trabalho Vem dançar e se apaixonar 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Obrigado.